O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram essas promessas que eu te fizeste até o momento Não se importarão a sua dor que é meu mesmo Talvez o amor que esteja vivendo tem mais que eu te Dizendo ainda que o calor de amor entre nós Pois tu sonhavas com uma alegreza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrer o meu desejo é que vivas melhor Quero ouvir vocês Vai com Deus Seja feliz Amém Tens aqui o peito barbado Quem muito sofre vou te amar Pensa nesse beijo e a boa sorte e siga seus pratos Mas se tiveres algum fracasso Veja que a vida me possa durar Muito bem Muito bem